E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. O rap que tá dentro do DNA e o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Hoje nessa ceia, com certeza mano, minha vitória já anseia. Jolly, desculpa te falar que nesse momento mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia. E eu vou matar esse MC que já tá disperso. Com certeza mano, ele de perdiça verso. E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o do reto você levou pro quarto round. E hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Você tá ligado que no freestyle o Johnny te amassa. Eu vim mandar pro quinto dos infernos, no quinto dos infernos. Eu me sinto em casa. Você vai ver no momento, eu chego no freestyle. Você tá batendo de frente com o sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant. Hoje o inferno é do Johnny. E eu vou ficar falando que você fica picado. Falou que meu mano, eu passo só freestyle muito fraco. Tu me manda de uma muito fraca. E você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca meu mano. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chama a sua segunda passada. Realmente. Pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem o inferno é do Kant ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. A batalha é da aldeia do Apolo. É a primeira fase. Quando chegar tudo tem que passar do atual campeão. Então eu vou me deixar só eu te falar. Porque meu mano, todo se fodeu. Contou um pouco. Tá ligado que bateu de frente. Só que não, se tu perdeu. Opo, não se tu perdeu. Na verdade mano, agora você se fodeu. Você era o atual campeão. Hoje você é o passado. O atual hoje nessa porra é eu. Caralho, eu vou matar você. Você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira, meu mano. Você só tá apoiando até agora. Você vai aprender agora. Não falta a vitória de da hora. Esse aqui é o Apolo, meu mano. Vai vendo como é que é a parada. É o Apolo, meu Deus do Sol. Quando a vitória de da hora. Olha o serinho de rostinha queimando. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Aí, na moral, nada a ver essas ideias de roda queimada. Pra mim você aqui é um venerata. Mas do nada você puxou o assunto. Apolo deu do Sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Oh, oh. Saudade, meu mano. Pra mim é que cena é insano. Por isso eu expo uma sinuca. Você tá se encasapando. E nesse momento o Apolo não passa a pano. Eu acho que ele não entende o quesito. De quando a gente fala rima improvisada. E microvisada são dois MCs escutando o beat. Me puxando uma rima do nada. Eu só pensei o agulho que der a ver o seu nome. Na moral, você sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você, eu penso em maior batalho. Enquanto você não pensa uma rima pro Johnny. Oh, oh. Você só fala da minha história. Tô no caminho. Bruno MC, jeito errado. MC, igual você, meu mano. Enquanto você assistia a DT Goupinho. Por isso tudo. Que agora você perde pro Bruno. Até porque elas têm respiração demais. Só que... Foi eu que falei dessa história. Eu não tô falando nada. Eu só tô desenvolvendo. Você se garante com o que você já fez. Não se garante com o que tá fazendo. Vou ter que só falar isso, meu mano. Você vai virar presunto. Faz oito anos que você rima. Oito anos que você tem o mesmo assunto. O mesmo assunto, papai. Sei que puxou. Você não elabora. Como que eu não me garanto. Eu vou te enterrar e me garanto agora. É pra você entender. Você tá ligado, meu mano. Viva você não consome. Esse verso é pra você entender. Que eu me garanto como eu vou te dar. Eu só garante com o que você já fez. Errado. Mas esse cara não é inteligente. Sou diferente. Eu me garanto com você. Vem aqui na minha frente. Entendeu? E esse cara agora eu vou falar. Você se garante com o que você já fez. Errado. Eu te garanto o que eu vou te matar. Eu entendi o seu verso. Só que ficou no quase. Porque se o Brunão não fica morto. Você não passa pra próxima fase. É. É por isso que eu mando bem. Em cima dessa batida. Eu tento despartir. É por isso que eu mando. Eu que vou assumir. Se eu acabo com a sua vida. Eu passo pra próxima fase. Porque o Brunão é um cara aqui que só fala. Então eu vou fazer o seguinte. O Brunão e o Cante. Eu chego na mesma bala. Você pegou desse jeito. E agora você não rima nem por dois. E nem por um. Os dois são pra malar comum. Cala a boca. Eu te atropelo de biciclo. Cava mais um mas da escova. Pra você guardar meu cito. Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar puxando isso? Ah, eu vou gravar o Dizio Lucinha. Eu vou gravar tudo. Eu vou gravar tudo aqui na sua vida. Vou gravar mais umas duzentas copas. Agora a sua vida que é repetida. Só a semana. Só a semana não rima. Toda semana, mano. Toda vez isso não anima. Boção de balas. É papai, bagulho louco. Vamos lá. Com vocês. Barulho para as rimas gigantes. Vamos para a basquete. Vamos pro jurado. Se fudeu, se fudeu. Vai pra vala. Vai pra vala. Igual a bola. Igual a bola. É só de um mala. Só de um mala. Meu mano, sabe que agora eu sou sacai. Falou um monte de bagulho, mas já vi que tu neve cai. Oh, você quer falar do cães, meu mano. Só que você sabe que você é muito sacado, improvisado. Você quer falar do cães, não. 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 Que você vai se amassar, então espera. Meu mano, sabe agora que cê vai ficar pegado. Só da aula do gants, porque eu tei do pix pro jurado. Aí mano, sabe que o cães eu sou sacado, você é muito cães, não. Você quer que o cães eu rio, mano. Eu não tô entendendo o que é essa pita, agora que ele tá falando. Aí mano, eu vou falar um bagulho pra você ser um cuzão. Pode decidir, pode fazer um teixão, não vai fazer você ser uma copião. Você fala um rapaz de bagulho, só que eu entendi qualquer pizza. Esse cara aqui é que entulhe. Ficou falando merda do Krauk Sem maldade, agora eu vou te dar lima Quando eu falo agora hoje, a revista manda a mesma rima É isso que você tinha pra fazer? Aí a porta é ali, vou apresentar lá pra você Sabe meu mano, tá rimando cheio de medo Fraco pra caralho, mas fica tranquilo Vai voltar pra casa mais cedo É lógico que eu tenho uma carapeia na minha frente Pelo amor, sem maldade mano Você é muito carapeia, só que nem rimador A porta tá ali, realmente seu fusão Vou te apresentar lá pra porta A porta que tem pra sete palmas no chão Essa é a sua folha de caralho Tá ligado que eu sou da favela Eu já conheço, eu já passei fome Falou no inferno, eu já vi lá dela Mas fica tranquilo meu mano Você sabe que eu sou cruel, eu nasci no inferno Mas pros meus filhos eu vou dar o seu Para legal, é um problema família seu É uma coisa que ninguém te perguntou O problema é muito menos meu O seu filho tudo vai ter o seu Agora tudo não é coerente Você morou no inferno, mas hoje trancou Com uma pega bem na sua frente Esse mulher quer que eu bosta do caralho Pra ver que esse mulher que eu bosta Falei de família e ele ficou bolado Eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo meu mano Vai vendo o rimate se tua Você não tá ligando mesmo não As duas não importam se a dor for sua Realmente a minha família importa pra mim Sua família importa pra você Mas eu morro pra sua família E pela minha família eu vou correr Só que agora meu mano Eu já falo no improvisado Se a mãe dele soubesse que ele é rimacito A família ele era desertado É isso Vamos uma palma sobre minha palma 3, 2, 1 Esse é o momento que eu me consagro E por isso eu faço bonito Sua revidente o medo eu flagro Mas agora eu agito no hábito Não importa o magro Tá ligado que eu ativei o nitro Porque se tá ruim é um magro Só que se a batalha tá fácil eu me grupar um lugar Incrível Onde tem uma rima incrível Já você sempre vem com essa Que é fraca ou ruim Ou que é imprescindível Só que dessa vez não Porque tá com o MC Que não tem medo de acusação E eu garanto que hoje o magrio Tá preparado pra derrubar uma grana Não dá não Quarto verso e nenhum barulho Cê falou que tava migrando Mano da hora Vai migrar pra Guarulhos De volta com a sua derrota Porque você é um poroco Chega agora e já me posta Não achando que é tudo isso Eu te amasso Não pra beta e seu jota Que nós tira agora Só de chacota Chega a visão que você é só valente Só um moleque Nós não tem um cara Mas sou rei com essa vida Nós manda no rap Sem querer tumultuar Sem querer também pagar Porque não tem resta de monarquia Nós também tamo aí Eu sou plebe fechador Todo dia aí com meus cria Minha rima é um dia de barulho Foda-se isso é acusão Eu não quero só barulho Porque vaia também é barulho Meu irmão Sabe por que é que você vai pro chão Quero que pensem na situação Gosto que rima é isso Que silêncio Isso que causa reflexão Causa reflexão Mas não causa emoção Se você não quer arrancar grito deles Você sabe que você não entende a intenção Qual que é o chame com a situação Seu parceiro por isso que é frustrado Quando você não fica abalado Por ser maiado Eu sou emocionado Você é emocionado Não Você é emocionado E por esse motivo eu bato em você E cada verso que faço Isso é pesado Nego eu não arranco o grito Mano eu só arranco o plano Mas uma boa de verdade não arranca O grito tem que ser espontâneo É espontâneo vai ser por isso Que eu tenho que criar uma rima Sempre que eu chego tranquilo Eu sei que não é certo Mas mano não sai de prima Tudo que não consegue Gosta por ser evolução que é constante Ei pai Mas daí você arranca a cana e eu arranco o sangue Você não arranca sangue Mas aqui você não reparou Que pra mim você me inovou Vi até que se aventurou Maleta mandando isso por grito Que engraçado o magro mudou Antes ele vinha até na ideia E pra antes a dita ele me tomeu o flow De pinta e seu flow Se não vou trocar manda outro agora Porque sem maldade Se esse flow é seu Mó que flow de boroca Mas já segue pro final Mano eu só tentei fazer um bagulho que é novo Não leva mal aí Jota Esse flow não é seu Você acha que é dono do flow todo?